Música Uma noite de comemorações e reencontros marcou as festividades pelos 10 anos de oferecimento do curso de enfermagem da Unimap. Esse dia está sendo emocionante realmente para mim como coordenadora, que estou à frente do curso desde 2008, mas como professora desde a implantação do curso, isso me honra muito de estar nesse dia, hoje, podendo celebrar com todos os alunos, ex-alunos, que hoje são os nossos colegas que estão trilhando os enfermeiros aqui na rede pública, nos hospitais e outras cidades, estados também, e celebrando com os ex-professores, ex-alunos, para esse grande encontro que vai ser hoje, que vai estar acontecendo com outras atividades. Os alunos da primeira turma compartilharam os desafios e experiências vividos no dia a dia da profissão com os estudantes e mostraram o orgulho de serem unimepianos. É uma honra, porque a Unimap é uma universidade bem conceituada, eu fiquei bem empolgada em fazer o curso e me satisfez muito. Muita saudade da turma, dos professores, dos coordenadores. É uma história, né? É um prestígio também, como a colega de trabalho já falou, é uma universidade de prestígio, e a gente se sentiu lisonjeada de poder estar concluindo o curso da primeira turma. Me sinto muito feliz e feliz hoje por essa confraternização de 10 anos. Cerca de 260 alunos já passaram pelo curso de enfermagem da Unimap, reforçando a tradição da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade. Eu só tenho a elogiar o curso, tanto pelo acolhimento da faculdade, como dos professores e de toda a equipe mesmo que trabalha aqui, e até mesmo das primeiras turmas de enfermagem que trocam bastante conhecimento com a gente. O curso, cada vez, está em crescimento. E esse é o nosso grande desafio a cada ano que passa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto